Fala aí galera, beleza? BH e Play trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês galera E se você é novo, já peço que se inscreva no canal, ative as notificações E no final do vídeo não esqueça de deixar aquele seu like, beleza? Então bora lá, mas a gente tá aqui com o maluquinho da casa de papel E deixa eu mostrar aqui pra vocês galera E sai daí, sai daí tio, quer atrapalhar minha filmagem? Galera, a gente vai subir um monte mais alto do GTA V Com essa lindíssima Lamborghini, beleza galera? Olha isso aqui galera, ó Show de bola, né? Então bora lá, mano, bora lá Já tá aqui o nosso volantezinho G27 Que eu sei que vocês gostam Vocês gostam demais, né? Do volante G27 Bora lá, eita! O volante tá meio mole aqui, mas beleza, bora lá Galera, a gente vai subir sem minimapa, beleza? Porque a gente aqui é hardcore Eita! Eita! Aí é ele massa, mano Eita péssimo Eita péssimo Eita péssimo, bichão Eita! A gente tá na frente, tio Mano, é um Lamborghini muito bom destrói galera, sem namodagem Deixa eu colocar aqui a terceira pessoa, olha isso galera Eita, peraí, peraí Nossa, o problema é rebaixadinho, tá ligado? É meio complicadinho de subir, mas é beleza Eita, peraí, peraí, peraí Nossa, começamos mal demais Deixa eu aumentar o force feedback, peraí Voltando galera, eu aumentei o force feedback do, do volante, mano, coloquei no máximo, tá ligado Eu coloquei no máximo, porque fica mais preciso para a gente subir a montanha. Nossa, o plantio está duro demais. Nossa, já pegamos o caminho errado. Bora lá. Eita! Nossa, 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 nossa! Eita! Peraí, peraí! Tornado. 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 O carro é muito potente, galera. Eu só dou uma aceleradinha de nada. O bagulho já vai que vai, tá ligado? Eita, eita, eita! Bora lá. A gente vai conseguir subir isso aqui de... Peraí. Eita! Mano, o carro é muito baixo, tá ligado? Aí fica complicado para subir isso aqui, tá ligado? Eita! Galera, já fizemos desafios de ônibus, ônibus escolar, ônibus brasileiro. Mano, nós fizemos desafios com muitos veículos, tá ligado? Agora subindo com a Lamborghini, cara. Esse Lamborghini aqui é muito lindo. Eita! Vamos atrapalar o bichão. Vai fugir não, vai fugir não! Nossa! Vamos lá! Não, não acredito. Galera, eu não creio que uma... Uma Lamborghini não tem força... E pneu para subir isso aqui. Sério isso? Eita! Galera! Ah não, não é culpa da Lamborghini. É... Eita peste! Com quase todos os veículos eu tive uma grande... Uma grande dificuldade com esses veículos. Eita! Eita! O que aconteceu? Ah, tapou. Bora lá. Eita! Não, 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 não! Consegui, mano! Consegui, mano. Pera aí! Agora sim, agora sim, agora sim! Bora lá! Mano! É sério! Subir com o Palio, subir com o Uno... É muito mais fácil do que subir com a Lamborghini, galera. É sério! Sério! O Lamborghini é muito... Carro muito rebaixado, tá ligado? Eita aí, tá aí, tá aí! Nossa! Pegou um lado errado. Parabéns! Eita! 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 Eita, eita, eita 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 Caramba Nossa, eu falo muito eita Que da hora, né Como é que a gente tá jogando com a primeira pessoa, galera Não dá pra ter uma boa visão, tá, galera É uma visão realista, igual na vida real Eita, pera aí Pera aí, onde é que eu tô Ah, tá, 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 tá Pera aí, pera aí Não, 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 bicho Eu tinha me confundido, galera Eu tinha me perdido, tá ligado É que eu tô sem o minimapa, tá ligado Tinha o minimapa Pra ficar um pouquinho mais Difícil, beleza Nossa, galera, estamos chegando Ao final, galera Eita Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Nossa, galera Quase caiu Nossa, velho Tô dando uns Tô dando uns Tô chegando já, galera Pode colocar aqui Pode colocar aqui, ó Vou pausar aqui pra foto da Thumb Tô usando Tô chegando, galera Perigo Tinha que tá perigo em todas as placas Então, galera, acabamos de chegar, mano Ao monte mais alto do GTA V, galera Olha a nossa Lamborghini Cara, cê é louco, galera Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Mano, já deixa aquele seu like E não esqueça de se inscrever no canal E ativar aquela notificação, beleza E fique por dentro das lives, beleza Vai ter live toda a semana Por dentro das 7 horas, mais ou menos, beleza E fui e até a próxima Tchau